E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás do Adestrador Online e há quase duas décadas eu trabalho com adestramento, educação e sociabilização de cães. Durante esse tempo eu me orgulho em ter utilizado uma metodologia livre de punições físicas e muito prazerosa para as pessoas e para os cães na hora de treinar e educá-los. E eu tenho ajudado famílias ao longo desses anos a conseguirem uma vida muito melhor, muito mais fácil e muito mais harmônica com seus cães. Atualmente eu moro em Curitiba e atendo a região ajudando famílias e profissionais a atingirem os seus objetivos seja na educação ou na mudança de comportamentos. No intuito de quebrar barreiras geográficas a gente está lançando o atendimento online e ao vivo comigo para que eu possa fazer esse mesmo atendimento, essa mesma atenção personalizada a pessoas de todo mundo. Eu vou atender tanto em português quanto em inglês. Nesse atendimento personalizado eu vou repassar diretamente, sem intermediário ou gravação, conhecimento geral ou informações pertinentes para cada caso. Seja no caso das famílias que estão precisando de uma ajuda para resolver ou mudar determinados comportamentos, para aquelas famílias que desejam um acompanhamento desde o início e até para os profissionais que precisarem partilhar da minha experiência, tiverem com algum caso diferente que ainda não conhecem, eles podem vir bater esse papo comigo online. O nosso site está totalmente integrado e automatizado, permitindo que você adquira esse serviço diretamente pela internet. Os atendimentos têm 30 minutos de duração, não havendo vínculo ou obrigação em relação à duração média. Acredito que com esse serviço eu vou conseguir ajudar muito mais famílias e profissionais a atingirem os seus objetivos na educação e treinamento dos seus cães. E vai ser um grande prazer poder bater um papo a vivo com vocês. Beleza? Espero vocês lá. Um grande abraço! Tchau!